Bom, esse dia tão especial pra você, João, pra você, Ana, eu quero dizer que quando o nosso amor é pautado no amor de Cristo, é um amor pautado na esperança da ressurreição. E o casamento de você será, sim, alegre, feliz. Felicidade maior é quando você passa pelo sacrifício e vence, e ressuscita. E há esperança da ressurreição todo dia, toda hora. Que vocês sejam esse casal lindo que vocês sempre foram, ainda assim no casamento. Decidam amar todo dia, decidam permanecer no amor de Cristo todo dia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.